Olá amigos e amigas, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o conceito de autopoese. Para falar sobre autopoese eu tenho que falar sobre dois filósofos e biólogos chilenos, sim, biólogos, você não ouviu errado, que são o Maturana e o Varela, Francisco Varela e Humberto Maturana, que lá pelos anos 60, 70, criaram essa noção a partir de uma questão que lhes incomodava. A partir da questão da área da biologia, ou seja, das ciências que estudam a vida e da pergunta que esses dois filósofos colocaram para si mesmos, que era, que condições constituem o ser vivo? A pergunta que gerou o conceito de autopoese com Varela e Maturana, os chilenos, sai do campo da biologia e depois nós vamos ver, adentra outros tantos campos como o direito, sociologia, filosofia, neurobiologia, por aí vai. Mas o que é autopoese? Autopoese, indo lá na origem da palavra, palavra grega poeses, da qual também deriva poesia, fala de um criar, portanto de uma criação. E o termo auto é referencial a si mesmo, então autopoese é aquilo ou aquele organismo ou ser ou indivíduo que cria a si mesmo. E aí a gente já tem a ideia com a qual eles trabalham. Varela e Maturana vão trazer para a gente, a partir dessa noção que é trabalhada lá na ciência da natureza, nas ciências biológicas, na biologia, que condições constituem o ser humano, a vida no ser humano, que constitui o ser vivo. E aí eles vão trabalhar com essa ideia de autocriação. Por quê? Porque nas células que constroem membranas, quando uma célula, quando no mundo, na Terra, no planeta Terra, na natureza, deram-se as condições para o surgimento da vida, essa mesma vida começou a se autoconstruir, a se propagar e a se reproduzir, a se replicar. Daí, o raciocínio que tem que se fazer é que um sistema celular, por exemplo, uma célula, ela divide-se em outras células quando são dadas as condições de vida, condições que podem vir externamente. Pode ser uma troca de energia, pode ter uma cadeia alimentar, enfim, um fluxo de matéria e energia. E daquela vida, ou seja, daquele elemento celular, unicelular, outros tantos vão surgir. Ela vai dividir-se, ela vai partir-se, ela vai criar outras células. E essas outras células, também individualizadas, formarão um sistema de células, um conjunto de células, conformarão este organismo e vão, por si mesmos, criarem novas vidas. Portanto, o sistema autopoético é aquele que põe-se a si mesmo, que se reforma, que se reproduz e que se mantém. E essa ideia foi sensacional, porque na medida em que os dois filósofos chilenos descobrem ou trazem essa noção de autopoiese, eles entendem que os organismos, individualmente, transformam-se. Ou seja, a mutação não vem do externo para o interno, mas ela é feita de dentro para fora. A célula forma-se, produz-se e reproduz. E a vida só é mantida, só pode haver vida quando há autopoieses. Se um organismo não consegue exercer a dinâmica da autopoieses, do renovar-se, do refazer-se, do recriar-se, ele não vive, ele morre, ele para. Se essa dinâmica para, não há regeneração e não há vida, consequentemente. Então, amigos e amigas, essa noção foi tão interessante, porque um sistema autopoético, que é o sistema de manutenção da vida, ele é um sistema para conservação, para autorregulação, para estabilização, ou seja, ele vai buscar a ordem, não o caos. Ele vai ter uma dinâmica, ou seja, um movimento, e atende à manutenção, portanto, à estabilidade desse sistema. Mas todas as revoluções são feitas dentro do indivíduo. Desde a célula, passando para o ser humano, para o indivíduo na sociedade, na política, na história, na filosofia. E depois é que o externo, em meio a essas trocas, porque, óbvio, que esses sistemas são de inter-relações, há uma certa dependência de elementos externos, mas a autocriação, a autopoieses, ela é interna, ela independe do sistema de trocas. E, portanto, o sistema, o ser vivo, ele constitui um sistema autopoético. Essa é a grande sacada do Varela e do Maturana. E essa estrutura, ela vai ser levada para outras áreas, por outros autores, que vão fazer uso da ideia de autopoieses, para explicarem relações dentro da filosofia, e aí teremos o Deleuze, que vai fazer isso, dentro dos sistemas educacionais ou dos modelos de educação, e com a ideia de autopoieses também, de autoeducação, de quem aprende sozinho, autodidatismo, vem também dessa noção de autopoieses lá do Varela e do Maturana. Na sociologia com Nicolas Luma, que vai levar também essa questão do indivíduo, que compõe essas comunidades e que tem essa manutenção de uma vida, de um sistema, de uma dinâmica, de uma congregação, de uma ligação, inter-relação, mas sempre mantendo. Na linguística, relações ligadas à língua, na neurobiologia e também no direito, por Nicolas Luma, também vai levar essas ideias, essa ideia de autopoieses para outras ciências. Portanto, amigos e amigas, a ideia do sistema autopoético, a ideia da autopoieses, vem da filosofia de Francisco Varela e Humberto Maturana, e serve para explicar também uma outra gama de relações em saberes, disciplinas e conhecimentos específicos. E que foi, talvez, essa a grande contribuição, além dos próprios estudos realizados por eles ao longo do tempo, na área tanto da filosofia quanto da biologia, da questão da vida humana, da vida na Terra, das condições de existência, mas vale a pena entender esse conceito de autopoieses. Fico aqui com este vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, like para a gente poder continuar com o nosso trabalho. Compartilhe este vídeo e até a próxima.